Oi, amores! Bom, gente, acabou de chegar, né? Acabou não, né, gente? É que eu tô organizando aqui, né? Mas chegou os armários, né, aqui, multiuso, que pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu já comprei dois, né, iguais a esse, que um a gente colocou no closet novo e o outro no quarto da minha mãe. Então, a gente comprou aqui, né, mais três, porque é um pro quarto do Ricardo, um pro meu quarto e um pra cozinha. Então, fechamos aqui em cinco armários multiusos, né, então tá tudo embalado aqui, eu ainda vou desembalar e colocar os puxadores, né? Então, é isso, só compartilhando aqui com vocês.